Eu tô com saudade MC Reizinho na voz Entendeu ou não entendeu? Tô com saudade Você já sabe, saudade da taquicada Rebolada na maldade Igual o teu beijo, teu abraço Ninguém tem ela sentando por cima Não tem mais ninguém Eu tô com saudade Daquela cintaguinha que te tem Bota bebê, bota neném Bota bebê, bota neném Eu tô com saudade Daquela cintaguinha que te tem Daquela cintaguinha, lá só cintaguinha Daquela cintaguinha, lá só cintaguinha Eu tô com saudade Daquela cintaguinha que te tem Pradoque no beat Ninguém tá aguentando Eu tô com saudade Tô com saudade Você já sabe, saudade da taquicada Rebolada na maldade Igual o teu beijo, teu abraço, ninguém tem Ela sentando por cima, não tem pra ninguém Eu tô com saudade Daquela cintaguinha que te tem Eu tô com saudade Daquela cintaguinha que te tem Daquela cintaguinha que te tem Eu tô com saudade Daquela cintaguinha que te tem